Então, meninas, no dia que eu postei aqueles docinhos de casamento, vocês perguntaram como que eu faço o coraçãozinho que está ali em cima do docinho. Isso aqui você pode usar pra tudo, inclusive eu vou postar um bolo lilás e vocês observam que lindo que ficou o confete que eu fiz prateado. Ó, tá vendo? Acho que fiz até muito, só são 25 docinhos que a cliente pediu de um jeito e 25 de outro. Esse aqui eu vou fazer rosê que foi o tom que ela pediu. Ela pediu pra um rosê e um dourado. O dourado vai ser o granulado todo. Aí você só coloca o pozinho aqui dentro, aí vocês balançam. Eu até coloquei muito, precisa ser muito não, um pouquinho só já vai fazer efeito, tá bom? Aí eu vou levar na pia, vou colocar na peneira e vou balançar pra tirar o excesso. Inclusive a peneirinha tá toda ferrada tanto fazer isso, peraí. Ó. Aí você pode fazer com bastante coisa. Por exemplo, agora o docinho que eu vou fazer pra ela agora vai ser esse granulado. Opa, já deixei o saquinho. Esse granulado. Eu não vou fazer muito porque se sobrar não vai ter onde usar, então eu vou fazer em pouco. Se precisar eu faço mais. São 25 docinhos só. Aí esse aqui vai ser dourinho, porque a peça dela vai ser azul. Ó, aqui é azul. Vai ser rosê, alguns detalhes, ouro. E... E rosa. Vou colocar pouco, porque esse aqui ele gruda bastante. Aí você sempre vai passar, ó. Aí você sempre, se você for ficou boa, deixa eu botar só mais um pouquinho. Você sempre vai bater na peneira, tá? Pra não ficar excesso. Eu tenho um ouro que eu gosto dessa marca aqui. Eu acho que é dessa marca aqui ou é da... Seu garante, não lembro. É ouro verdadeiro. Eu acho que é essa marca mesmo, da Fábio. Que é maravilhoso. Eu vou passar na peneira. O saquinho eu vou guardar nesse caso eu precisar. Vou passar novamente. Vou passar numa peneirinha maior dessa vez. Prontinho, ó. Aí eu vou espalhar. Vou fazer uma caminha pros 25 brigadeiros, tá? E aí depois eu posso fazer mais um pouquinho, só pra eu poder cobrir esses docinhos. Tá bom? Então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês, só mais um pra vocês verem. Já entenderam que qualquer pozinho que eu vou pegar vai dar essa cor. Mas deixa eu mostrar pra vocês mais um, que fica bem interessante. Pera aí. Olha aqui. Esse aqui é azul. Sabe, bolo masculino? É... Um bolo infantil. Você pode colocar a cor como tá aqui. Eu gosto muito de usar. Tipo assim, você faz um bolo com a parte baixa azul. E aí a restante branco. E em cima você finaliza com as rosê. Roseta, enfim. Com o bico M. O bico você gostar. Branco e no meio você coloca isso aqui e depois enfia o tope. Porque o bolo de masculino, às vezes eles não gostam de muitos detalhes. Talvez, às vezes, só o parabéns e o nome da pessoa. Vou fazer um pouquinho, porque eu não vou usar em nada agora. Vou deixar um saquinho guardado, não estraga. Mas não vou usar agora. Eu vou postar esse bolo que eu coloquei. Fica lindo. Imagina um bolo com essa parte aqui branquinha. Um bolo com essa parte aqui todinha assim. Vai ficar maravilhoso, né? Olha aqui como fica lindo. Não repara minha peneirinha não, porque eu uso ela pra tudo. Ó. Tá vendo que lindo? Fica maravilhoso, né? Então, galerinha. Pra colar o coraçãozinho, eu simplesmente pego um pouquinho do próprio brigadeiro, coloco no saquinho e faço um pouquinho. Coloco um pouquinhozinho de nada, bem pouquinho mesmo. E coloco, eu uso essa pinça pra não sair o corante, já que o coração é tão pequenininho e fica uma cor bem viva. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário. Fui! Beijos! Beijos! E aí